Tipo assim, tem a que tava conversando com sexta, porque acho que ela é casada. A gente tá tudo te olhando, ó. Todas te olhando, olha só. Olha, homenagem com essas meninas todas. Eu ia, toda hora. Numa montada, ela filha ia. Ele quer fazer... Ó, pra você não achar que é eu que tô incentivando, o que você quer fazer com todas elas? Eu vou fazer uma homenagem com todas vocês. Mincericórdia. Eu tô fora. Não, ela que tá perdendo. Meteu uma blusinha da Tiny Toons. E tô com o croppedzinho da... Esse é o croppedzinho? Lógico. Dá pra tirar essa blusa e a gente mostrar o croppedzinho? Ah, croppedzinho. Meteu um croppedzinho do... Como é que chama o... Vittão, Vittão. Capeta. Já quase tranquei o combo de gold pro selinho. Sério? Aham. Então como assim? Ele ia comprar se você desse um selinho? É. E aí, você não quis? Fala, minha rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Chega, se inscreve. Estou presente hoje no bailinho do Conexão. Hoje tem Vitinha LC, Cris MC, vários DJs quebrando tudo. Já chega, se inscreve, porque começa agora. Bailinho do Conexão. Me dá um conteúdo legal? Um conteúdo legal? Uma frase legal. Já que é amor, é só demais. Então brota, bebê, que eu já sou. Treinou essa em casa? É. Tá aplicando golpe nos caras com essa frase? Tô do golpe não, que é pra casar. Fala seu nome. Keifani. Sei do modelito, dá uma voltinha. O modelito do bailinho do Conexão, né? Claro. Os olhos verdes são seus mesmo, claro. É mesmo, claro, com certeza. Mesmo que tenha comprado. Não é meu. É seu mesmo? É mesmo. E aí eu pergunto. Hoje acompanhado das amigas. Mostra as amigas. Fala seu nome. Leandra. E você? Eu, eu, hein? Leandra. Leandra. Leandra é legal, né? É, legal. Acho que ficaram na dúvida se ia nascer menino ou menina e meteu um Leandra. Não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? É. Isso é história pra outro vídeo, né? Falar da sua vida, Leandra. O que que tá acontecendo hoje? Ai, tá acontecendo que eu tô nervosa. O que que você tá nervosa? É pessoa, é namorada. Vou me... Não, vou falar isso não. E o Ela no banheiro. E o Ela no banheiro? Você tá sabendo disso? Você que é a moça mais séria do rolê. Não, cheguei agora. Mas foi traída ou não? Foi. Conta essa história pra mim. A gente tava no banheiro, assim. O seu amigo dele falou assim, ah, ele tá no banheiro. Aí a gente foi pra porta do nosso colar uns 30 minutos. Ele não chegou. Depois ele entrou e pagou de louco. Falou que tava dentro do banheiro. Mas nós vimos ele entrando. Caraca, isso é complicado, Leandra. Tira. Calma, Leandra. Tu nunca foi chifrado. Leandra, qual que é o nome desse sujeito? Não, não vou falar não. Vou deixar baixo. Leandro. Leandro, olha nessa lente. Fala com ele que você o perdoa e quer ficar com ele aí. Não, ele vai tomar no c*** dele. Que isso, ó. Olha pra ele. Calma. Calma. Calma, solta esse cara. Agarração danada, ó. Cheio de mulher aí. Calma. Segura na mão do seu amigo. Agora olha nos olhos dele. Lê o que tá escrito ali, vai. Olha lá pra câmera. O que que tá escrito ali? Kismi. Aí, vamos. Não, c***. Deixa eu falar com você. Pode não. 2023. Vocês vão ficar nesse negócio de preconceitozinho. C***, do papoeta. Eu vou pegar, c***, do papoeta. C***, do papoeta. Olha, vai treinando que uma hora você vai conseguir. Beijo no rosto dele. No rosto. No rosto é amigo. Um beijo no rosto do seu amigo, se não vai dar. Pode não, ué. Deus te abençoe, meu filho. Só isso? Só isso. Um abraço bem gostosinho, então, vai. Aí, gemidinho, com gemidinho. Cadê o gemidinho do abraço? Ai. Pode escolher, escolhe, escolhe. Quem é que você gostou? Essa aqui, você gostou? Gostou? Vem cá, vem cá, vem cá. Não? Melhor não? Melhor não. Arruma um homem, então, ué. É, ué. Mulher não c***. Ué, que isso? Tomou uma encorjada aí, né? Não, c***, doido. Ele é parceiro, mano, ele é parceiro. Não, ele é parceiro, mas não é pastor. Te encoxou. Não, ele encoxou nem, quer chegar perto do C, mano. Ele falou assim, quando ele falou assim, eu vi que é pretão ali, eu quero pegar ele. Não, não, não. Não pode chamar ele. Eu vou falar o seguinte, vamos parar com esse negócio de sarrar nos caras. Vamos parar. Vamos amar umas meninas, vamos. Vamos amar umas meninas agora. Tem pouco que você não tá pegando ninguém, não tem? Não. Fala a verdade. Sou casado. Cadê a esposa? Ela tá ali. Ah, é aquela ali, essa esposa? Aquela baixinha ali? É aquela lá? Não, cara, nem essa não. Não tem não, você tá de lera-lera. Tipo assim, tem a que tava conversando com certeza, porque acho que ela é casada. Acho que ela é muito... Toda se olhando, olha só. Olha, homenagem com essas meninas todas. Eu ia, toda hora. Tomava um dano da filha e ia. Ele quer fazer... Não, pra você não achar que é eu que tô incentivando, o que você quer fazer com todas elas? Eu vou fazer uma homenagem com todas vocês. De misericórdia. Eu tô fora. Não, é ela que tá perdendo. É ela que tá perdendo. Era a chance dela de pegar você e as três amigas. É, ela tá perdendo a chance. É, ela tá perdendo, né? Tô saindo ganhando. Vamos deixar o seu arroba pra quem quiser fazer homenagem, te chamar lá, vai. Quem quiser fazer homenagem é Moura Wesley31. Pode ser homem, pode ser mulher. Não, só mulher. Ah, só mulher, né? Tá bom, tamo junto. Chamo o homem no arroba que é tudo nosso. Você quer namorar com minha mãe? Minha mãe... Eu? É muito apresente de namorada. Sério? É sua mãe, chama ela lá. Minha mãe não tá aqui não. Minha mãe tá em casa dormindo. Ela vai te ver porque ela te segue. Sério? Sério. Acho que ela vai gostar de mim? Com certeza, ela já falou que você é uma gracinha. É sua mãe, já falou isso? Já. Faça uma cantada em mim. Quem sabe, se for legal... É, ué. É, são algumas coisas. Deixa eu ver. Vai se... Como não? Tem que fazer a propaganda. Aí, tá vendo? Perdendo a oportunidade de ficar famosa. Ah, não. Obrigada. Vamos. Eu canto, você dança. Vai se trata, garota. Sai da minha bota. Nas colminhas voas. Eu tô da cebola. Eu tava de boa. Não, não. Não, foi legal. Foi legal. Não foi mesmo. Tá dançando aquela do papinho também? Caiu no meu papo. Tá, né? Não, não. Essa não? Quer deixar aí um pensamento de amor pra alguém? O seu momento é esse, vai. Eu tô bêbada. Quê? Eu tô bêbada, não vai rolar, não. Ela falou que ele não merece. Realmente não merece. Mas vocês estão separados? Tamos. Então, é o momento de reconciliar. Editor, música apaixonada, editor. Não. Alguma coisa legal pra ele. Não, ele vai tomar do c*** dele. Que isso, ó. Hoje, na presença do ilustre jogador caro de verdade. Nunca. Como não? Não, não sou jogador caro, não. Você não fala que ele, não sei o que, toca o inimigo, resolveu. Humildade sempre. Pra aí, porque tá gravando que você vai ter essa? Só quando joga o seu lado. Aí você mete essa, né? É, lógico. Eu quero saber o seguinte. Hoje, um rolezinho, pagodinho, tem um funk, tem um trap. Que trem gostosinho. E tem elas. Tem. Inclusive, tem um monte delas olhando ali. E hoje, como é que vai fazer? Você vai pra casa zero a zero ou... Tá cedo, né? À noite, apenas uma criança. Tá só começando. Mas não vai ficar aquela igual no campo, não, né? Porque lá no time, lá no golo, no golo, não pega ninguém. Não consegue nada. Nada, né? Não, mas hoje é diferente. Hoje é diferente. O que o pico é? O estilo de hoje que vai te agradar é qual que é? Aqueles caras com cabelo vermelho? Ah, não. Não, não sei. Eu não tô perguntando. Hoje é aquelas, as peditóides, a famosa do Palmitau. É isso? Aquelas que ninguém quer. É isso, é isso. É mais fácil de chegar de tudo. Você tá chamando as meninas de fácil? Entenda como quiser. Digo isso, né? É menos trabalho, né? Lógico. Só chegar, cantar, acabou. E dá tudo certo. Deixa uma frase de efeito pra essas meninas aí. Do seu coração, assim, do fundo da alma. Editor, música apaixonada. Garotas, pede toddy. Se valorizem mais. Chega no evento, coloca uma roupa mais justa. Melhor, porque senão o povo vai passar o pano mesmo. Não tem jeito. É isso, né? É isso. Tá bom, alô, pede toddy. É bom, quem tá falando é ele. Tamo junto. Tchau, tchau.